Bom dia, tudo bom gente? Com vocês, como é que vocês estão? Eu estou bem, andei sumidinha por aqui porque eu estava com a crise alérgica, atacadíssima Atacadíssima produto de limpeza, estava muito brabo Mas graças a Deus eu melhorei E hoje é domingo, estou aqui atrás da minha geladeira gente, que eu amo Eu amo essa geladeira, sério, eu amo Ela é linda, está bem limpinha, sabe? Porque ontem a gente deu uma faxininha Aqui, ontem foi sábado, hoje é domingo E esse vídeo está aí no ar na segunda Não esquece de deixar seu like, comenta bastante qual foi a parte do vídeo que vocês mais gostaram E se inscreve no canal Hoje eu vou estrear as minhas panelas Vocês viram como é que a situação estava tão crítica que nem as panelas eu tinha estreado ainda Eu vou fazer a cura delas E vou fazer um almoço super especial aqui em casa Vou fazer um rocambole no forno Hum, de carne moída Recheado com queijo, presunto, tomate, orégano Vai ficar maravilhoso Uma batatinha gratinada também Tipo com molho branco, uma calabresa em cima A gente vai ficar top Então, não esquece de deixar seu like Comenta bastante qual foi a parte do vídeo que você mais gostou E se inscreve no canal, porque eu já falei pra caramba Vou começar ali limpando o fogão Já acordei, tomei café E aí agora eu vou começar aqui a adiantar as coisas Bora Vocês verem que eu realmente vou começar a limpar Aqui ó, o fogão tá aqui sujo E eu não cozinho de maneira nenhuma com o fogão sujo Não adianta, eu não gosto Eu prefiro tá com ele bem limpinho Então vou começar aqui a organizar Pronto, fogão limpo Aí eu gosto sempre, gente, de acender todas as bocas Porque aí ele evita do fogão enferrujar Entendeu? Porque a trempe, né, tava molhada A parte de baixo também Então Eu deixo sempre assim um pouquinho Pra dar uma secadinha Pra não enferrujar Bom, aqui temos a nossa estrela Que é a carne moída Aqui tem um quilo de carne moída Eu pedi pra moer patinho Aí aqui eu tenho alho Não é um restinho de nada Que eu gosto de fazer pasta, mas já acabou Alho e cebola Vou misturar aqui Você pode colocar o tempero que você quiser Eu vou usar também Essa pimenta aqui com cominho Um pouquinho só E também orégano Agora deixa eu ir colocando aqui Eu vou mostrar pra vocês Coloquei orégano também E eu vou pôr um fio de azeite Agora eu vou misturar Isso tudo aqui Aí você pode misturar com a mão Enfim Ou com Uma colher Eu colhi da minha horta Salsinha e cebolinha Aqui já tá, ó A carne misturada com aqueles temperinhos Que eu mostrei pra vocês Agora eu vou picar Vou colocar aqui Vou misturar de novo E aí a gente já vai partir pra montagem Que é super prático Gente, eu já piquei esse tomate ali Porque eu vou rechear O nosso rocombole com tomate Então eu já Adiantei o processo E por último Que eu já estava esquecendo Que já tem tempo que eu não faço essa receita Eu acrescentei duas colheres de trigo Tá? Mas não é aquela colher de mãe não É só até cobrir um pouquinho O fundo dela Acrescentei aqui Vou misturar tudo E agora eu vou montar Pra vocês verem Pronto Eu abri aqui No papel manteiga E agora eu vou usar Com o auxílio de um rolo E aí eu vou colocar ele retangular Vou empurrando A massa Empurrando Empurrando A carne moída Tá? Até ele ficar retangular aqui Pra eu conseguir rechear A ideia É Que o papel Manteiga Ele ajude Na hora da gente enrolar Você pode usar laminado também Ou papel filme Gente, eu vou usar Queijo, presunto Tomate, orégano e milho Pra rechear Você pode colocar calabresa Bacon Espinafre Ricota O que você quiser aqui dentro Tá? Eu vou deixar um espaçozinho Pra eu ir enrolando Aí agora eu vou colocar Uma fatia de Presunto Qual a probabilidade De isso aqui ficar ruim? Zero Tem queijo e presunto, gente? Nossa, isso aqui vai ficar Bom pra caraca Pode pôr ervilha também Se quiser Mas aqui a gente gosta Muito mais de milho Agora eu vou pôr As fatias de tomate As rodelas E agora eu vou pôr Corégano E vou com um pouquinho De sal Ó Eu vou enrolar E vou apertar, gente Eu vou enrolando E vou apertando Só que o papel Manteiga Ele tá grudando Por causa do líquido Da carne Aí eu vou na mão mesmo Fazendo E aí eu vou tirar O pedacinho Não gruda Você não vai comer Com papel não, tá, gente? Ó, ele sai Então tá de boa Aí agora eu vou Só moldar ele Fechar a bundinha Apertar bastante Pra ele não abrir E aí sair o queijo Presunto Tudo pra fora Aí eu vou moldando Ele aqui com a mão Aí agora O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Um pouco de molho De tomate E eu vou passar Aqui em cima E eu vou levar Pro forno O forno já tá Pré-aquecido Tá? Então daqui Uns 40 minutos Eu dou Uma olhadinha Ó, jogo Molhinho de tomate Agora, gente Eu vou fazer Uma batata Gratinada No forno Com tipo Molho branco Sabe? E vou também Usar uma calabresa Assim por cima Vai ficar top Vou descascar Todas essas batatas Aqui Num passo de mágica Vocês já vão ver Elas cozidas Vou cortar redonda Tá bom? Pronto Um passo de mágica A batata já tá Toda cozidinha Sai no fumaça Gente, eu não cozinhei ela muito Tá? Ela tá al dente Porque com o molhinho Que ela vai pro forno Ela vai terminar de cozinhar Senão ela vai virar uma Uma maçaroca, né? Digamos assim Aí aqui eu já piquei As linguiças Eu usei uma linguiça Aqui Eu vou usar essa lasanheira Pra forrar as batatas Jogar o molho Colocar a linguiça por cima Bom O molho basicamente Vai ser creme de leite Duas caixinhas Uma colher de requeijão Queijo parmesão por cima Orégano E eu vou botar Uma colherzinha de manteiga Tá? No molho Eu vou misturar tudo isso aqui E já 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 volto Já 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 volto Foi ótimo, né? Já fiz o cremezinho ali Miguel tá ali misturando Pra mim Agora eu vou forrar aqui Com batata Você cozinhou a batata? Aham Tem que dar uma pré-cozida nela Senão fica muito tempo no forno Tá pelando Aí você faz uma caminha aqui no fundo Aí agora eu vou jogar o molhinho O que foi, Miguel? Tá funcionando Vamos ver se tá bom Acho que fica melhor, gente Quando a gente come, né? Quando entra pra nossa barriga Fica bom Achou Gente, eu não fritei a linguição antes Porque ela vai pro forno, né? Ela vai cozinhar Ela vai automaticamente cozinhar Nossa, hoje o almoço tá Espefaculado Agora o top do chefe Queijinho parmesão por cima Só pra quentinho Mas é grande Se não é bar É o mesmo Agora eu tô aqui lendo o manual Pra fazer a cura da panela Aqui pede pra retirar todos os plásticos e etiquetas Lavar o produto com água morna Tive que botar pra esquentar a água Pra fazer isso E aí depois vim com uma esponja macia Com sabão neutro Depois enxaguar bem Aí untar a parte interna Com óleo Ou qualquer outro tipo de gordura Depois levar pro fogo baixo Até aquecer o conteúdo Deixar esfriar Descartar o conteúdo E repetir a lavagem e secagem Pra eliminar qualquer resíduo Então aqui já vem mais ou menos Como é que a gente tem que fazer Aqui são as minhas panelas A frigideira A frigideira Como vocês viram no último vídeo Quem acompanhou Ela veio com um defeito Olha aqui ó Um defeito que é próprio né Da própria empresa Eles ficaram de trocar Pediu pra eu Se eu quiser utilizar essa frigideira Eu posso Que eles vão mandar uma nova Só não sei quando ainda Eles tão vendo ainda Pediram já pra eu utilizar Porque é defeito deles Ó Tá saindo Ó O negócio todo Parece que não deve ter deixado É Tipo assim Secar A cerâmica Eu não sei como é que é Aí agora eu vou arrancar aqui Tô arrancando com a unha Essa etiqueta Eu vou fazer isso com todas Vou usar essa esponja aqui Gente Que eu comprei no mercado Da Scott Braz Ela é própria ó Pra usar ó Em panela Tá Essas coisas Ela não risca Bom aqui diz né Aí eu vou usar pra Lavar aqui a minha panela Minha água morna tá ali Ó Agora já tá aqui com sabão Vou usar a parte Né Ai gente Que delícia Panela nova Ó Aí eu vou vir agora Com a água né Que pediu Que é uma aguinha morna E vou vir lavando Porque a minha torneira Não tem água morna Vou fazer isso Em todas as panelas Pronto As panelas estão aqui Lavadinhas Aí eu botei um pouquinho De azeite no fundo E aí Tô passando Aqui em volta Da panela Só na parte de dentro Tá gente E aí eu vou levar No fogo Baixo Até que esquente Até que esquente um pouquinho E aí eu vou deixar A panela esfriar E vou fazer o processo Da lavagem de novo Lavar de novo Aí já tá pronto pra uso Ó Tem ali Tem lá Pronto Agora estão todas aqui ó Esquentando Com o azeite Até a que eles pediram Pra eu ficar com ela Que veio com defeito Aí eu vou deixar esfriar Pra depois lavar Eu acho que um dos erros Que eu sempre cometi É Às vezes a panela Ainda tava meio quente Eu queria me desfazer Daquilo Ou usar a panela Eu ia lá Jogava debaixo Da água A gente lavava Então isso eu acho Que tira O teflon né Da panela Então dessa vez Eu vou tentar Não fazer isso Gente Agora eu vou arrumar A mesa Pra gente almoçar Olha que guardanapo lindo Que a minha sogra fez Ai Eu tô apaixonada Ela fez esses Quatro aqui né E ela fez esse joguinho Americano Também azul Ó Que lindo Já lavei Tá lavadinho E os guardanapos E ainda fez isso aqui Ó Que é tipo Porta guardanapo Ó que lindo Gente Olha que coisa linda Que tá Tá faltando só Comida mesmo Que já tá pronta Olha Essa mesinha azul Eu adoro o azul marinho Eu acho lindo Tem gente ali esperando Só pra almoçar né Cara do Eduardo Gente Olha que coisa Mais linda Ó Meu bom com mole Tá lindo Agora eu vou trazer A batata pra cá também Coloquei um paninho Aqui embaixo Pra não estourar o vidro Que ainda tá quente Ai que tá quente Oxe Ó Super saudável Hoje Hoje a comida Tá super saudável né Só que não Ó gente Agora a mesa Tá completa Aqui é o meu Suquinho de beterraba Com laranja E cenoura Que o Edu fez O rocambole Tá assim Olha que rocambole lindo A minha batata Tinha gratinada Quase que não sai Batata gratinada Ó Falou em comida Eduardo e Miguel São os primeiros A chegar na mesa Eles nem pensam duas vezes Eles são terríveis Mas olha só que lindo Que tá Essa mesa em azul Ficou a coisa mais linda Ai gente Vou cortar aqui Pra vocês verem Ai gente Ó Ó Ó Como é que tá lindo Por dentro Oxi Gente O Miguel é o melhor O Edu tá aqui Muito bom Parabéns É o Miguel Eu arraso Oi Nem foi pra cozinha Me ajudar Gente Eu tô com o cabelo Preso Porque tá um calor Calou 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 Mas tô aqui Almoçando Caraca Ficou muito bom O rocambole Sério Façam Usa o recheio Que você tiver Criatividade Ficou maravilhoso Muito 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 Bom Mesmo Gente Agora eu comi E tô tipo Morta na cama Sinceramente Tô assistindo Big Brother Enquanto o Miguel Vai lavar a louça Uuuu Vai lavar a louça Vai lavar a louça Caraca Tô com a barriga Cheia pra caraca Mas tava top Não Tava muito bom O almoço Gente Tava maravilhoso 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 Eu arraso Arrasa Arrasa mesmo Lá na cozinha Vai lá lavar a louça Daqui a pouco Eu filme um pouquinho Ele lá lavando a louça É E eu fiz a cura Que vocês viram na panela Tô esperando ela esfriar Pra eu lavar Porque as panelas Só eu que vou lavar as minhas Entendeu? Agora as loucinhas do almoço Prato Garfo Copo Essas coisas É tudo tua E eu tô vendo aqui BBB A galera tá almoçando Gente Eu fiz uma pipoca aqui Com o milho vencido Não ficou lá essas coisas não? Nós três estamos assistindo o filme Qual o nome do filme? Olha aí Edu Missão impossível Tá eu, Edu e Miguel Assistindo o filme Colôhando pipoca em cima da cama Terminando o nosso domingo Pipoca tá vencida Gente O milho de pipoca Tá vencido de janeiro Faz mal não, né? Morrer a gente não vai Tá desde janeiro vencido Tão comendo Porque não tinha outro milho Aí tamo aqui assistindo Ó, essa colégia cama aí Ô gatinho Leitininho Eu fiz uma que é com nescau Só que não ficou muito boa Boa, boa Também o milho tá vencido E ela não estourou toda E o milho também não tá tão grosso Não tá tipo cheio O milho tá mais Ficou com um mapa Pequenininho, entendeu? Mas a gente tá assistindo o filme Vou mostrar pra vocês Esse filme aí, ó Que a gente tá assistindo Na verdade a gente começou a assistir Ontem À noite Aí a gente parou Aí agora a gente vai Hoje concluir ele E aí E aí E aí